Gente, ó, fiz uma surpresa hoje pra Diana, eu trouxe ela aqui no shopping pra gente dar o presente de Natal dela. A snow é set to fall today, it comes to say that Christmas is on its merry way, and for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. Agora uma paradinha pra almoçar, eu tô fazendo o prato da Lívia, a hora que ela vai comer, batata sorriso, ela gosta de batata sorriso, franquinho, macarrão e arroz. Agora a gente vai ver o que a Lara vai almoçar, o Edgar vai ser fiel, daí eles filmam pra vocês. Vamos lá escolher o nosso? Toca aí. Ok, o challenge. Então, eu já peguei arroz, macarrão, farolsa, frango e batata. Delícia, né filha? A Lívia já tá almoçando tudo, olha aqui gente. Elas come sozinha, mas as vezes eu dou uma ajudinha pra ir mais rápido, como a gente quer passear, né? E as vezes a mãe ajuda, mas a gente quer o chão. Ela lá come sozinha, olha. O Lívia, bota um sorriso aqui, tira lá pro pai. Gente, aqui no shopping tem uma exposição do César Senai e é muito bacana porque tudo que tá exposto aqui foi criado pelos alunos. Então, essa é uma máquina que faz essas peças, né? Ó, peças de Pokémon, por exemplo, em 3D. Então, ela aqui tá fabricando 4 peças. É, e ela faz com esse material. Através desse material, desse fio aqui, ó. É grande. Que legal, né filha? Aqui tem um robozinho. Ele caminha, esse robozinho? Ele dança? Ele tá ligado? Tá ligado. Tá desligado? Dá pra ligar? Dá pra ligar? Que legal. Tem um carrinho alto, né? Ah, esse carrinho aqui como funciona? Esse carrinho, na verdade... Ele dá voltas? Ele dá voltas. Conforme o... Conforme a... Ele só vai andar nessa linha na linha branca aqui. Interessante. Ele lê o desenho. Isso. Geralmente, você ia pra empresas, né? Aham. Na linha de montagem, ou então de carregar e descarregar. Porque aqui é uma pequena amostra do que pode ser grandioso, né? Na verdade, a gente prepara para o mundo do trabalho. Na verdade, são criações de automação, né? Automação. Robótica, né? E aqui, essas pecinhas foram feitas com aquela máquina? Com aquela máquina. Olha, que legal. Com aquela máquina 3D. A máquina 3D eles fizeram esse joguinho aqui. Esse jogo de xadrez. Esse aqui é feito com a máquina laser. Esse aqui? Isso. E aqui foi feito com essa máquina 3D. Olha só. E ela também desenha, né? Que legal. Aqui são os troféus que já ganharam. O universo vem fazer. Que show. Muito legal. Gente, a gente mora aqui no sapinho. Olha que coisa mais linda esse globo rosa. O mar. O Júpiter. O Júpiter de qual for? Não sei. O Júpiter mora aqui. O Saturno mora aqui. Eu adoro livraria. Eu adoro livraria. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar. Gente. Aqui descobriu. O que que tu descobriu? Será que isso aí acende? Acende, né? Tá ali a tomada. Gente. Aqui, ó. Aqui a gente mora. Na Líbia? Não. Aqui. É o planeta Terra. A Líbia tá dizendo os planetas aqui dentro do planeta Terra. É. Ela tá brincando, né, Líbia? É. Ela tá brincando, né, Lili? É no universo que existem os planetas, né? Esse aí é o planeta Terra. É o nosso planeta. É, daí a gente mora aqui. E aí? Tem vários. Isso. Aqui. Aqui, ó. No avião. Isso. Isso mesmo. Verdade. Verdade. Os Estados Unidos morrem. Sim. Mentira. Verdade, filha. Mentira. O sonho do Edgar é ter uma dessa aqui, ó. Uma vitrola. Não é teu sonho, Edgar? É. Eu queria ganhar de Natal. Gente, eu ganhei uma capinha nova porque a minha estragou. Tá toda rasgada. Olha aqui. Aperta. Olha aqui. Eu sou lá. Mas acabou a bateria. Acabou? Acabou? Mas ficou linda. Ótima escolha, filha. E a Larinha? Eu escolhi acabar com a minha pessoa celular, né? É a azulzinha, transparente. É. Com o PopSocket azul. É a azulzinha. Muito boa a escolha. E o celular adorado. É. Combina. Zibidas. Gente, cheguei agora no meu presente de Natal. Vem comigo que eu vou lhe bater umas fotos. Chorando, chorando. Amar. Gente, ó. Fiz uma surpresa hoje pra Diana. Eu trouxe ela aqui no shopping pra gente dar o presente de Natal dela. Não foi? Eu nem disse. Se vocês estão pensando que foi esse carro, não foi não. Foi aqui. Ó, mostra o que eu ganhei. Gente, não foi dessa vez. Mas ó, eu ganhei esse aqui ó. Que limpa a pele. Que é o que eu tô mais precisando. É só por isso que eu não ganhei aquele carro. Que eu precisava desse aqui. Gente, não tô podendo não. Esse carro aqui não deu não. Quem sabe de uma próxima vez. Não deu né, Lola? É isso. Tchau, tchau. Vamos lá, Tchau. Tchau, tchau. Gente, o Edgar só foi tentar uma vez na maquiagem assim. Não, deixa eu falar. Ela foi tentar na primeira vez e ele disse assim, eu vou balançar um pouquinho. Daí, pá, pegou. Pegou, cadê o ursinho? Cadê, cadê? Gente, a Lara quis me dar e o pai deixou ela ficar comigo. Daí agora é meu. Daí o ursinho que a Lara me deu vai ser dela, que é um coelhinho. É, porque elas são muito amorosas. Então, uma sempre cede para a outra, às vezes a gente vai em alguma maquininha, o Edgar ou eu pega o ursinho, aí fica para dividir entre elas. Eu acho que está aqui, mãe. Sempre se dividem. Tem a relação interna delas. É porque o pai diz que o urso é dele, mas não porque ele nem brinca. Ah, mas não é. Mas é meu. O Edgar fala que é dele quando elas não entram em um acordo, aí ele diz que é dele e acabou o problema. Quando tem um só, é meu. Mas é isso, pessoal. A gente está indo... Agora a gente está indo em outro shopping. Em outro shopping para procurar um presente. É para uma pessoa, né? É, para passear também. É, para passear. Mãe, gente, a pessoa mais difícil de dar presente é a vó Nair. Por quê? Porque a gente não acha nada. Ou melhor, a vó Nair tem de tudo, né? É, tudo que ela quer, ela já tem. Então, fica difícil a gente achar. Tem que quebrar a cabeça. Tem. Mas a gente vai achar. Então, pessoal, a gente está indo em outro shopping agora. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa tarde maravilhosa que a gente teve em família. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Agora a Lara vai para a cadeira, vai botar o cinto dela e a Lívia também. A gente ainda está no estacionamento do shopping. Tchau.